O trabalho é de ficar tranquilo no centro do furacão Porque a cada vez que alimento o brilho, o brilho do coração Ele brilha mais, porque levou as minhas águas Ele fica em paz, porque levou o meu rezo Eu rezo, deixa para trás Tudo que não me serve mais Deixa para trás Tudo que não me serve mais O caminho é de ficar focado No centro do furacão Porque a cada vez que alimento o pensamento errado Fico machucado Fico machucado Só preciso luz Pra curar todas as mágoas Só preciso amar Pra dissolver todas as raivas Eu rezo, deixa para trás Tudo que não me serve mais Deixa para trás Tudo que não serve mais Eu rezo, deixa para trás Eu rezo, deixa para trás Eu rezo, deixa para trás Entre as minhas águas Que as minhas águas